salve galera bem vindo a mais um vídeo aqui trazendo pra vocês como criar veículos modded massivamente sem precisar ir no criador para poder conseguir fazer o outro tá galera nesse glitch você consegue fazer garagem por garagem tá galera sem precisar ir lá no criador para poder tá conseguindo bugar de novo então vamos lá para o glitch então pessoal quero agradecer primeiramente aqui o Zidane mais uma vez Zidane pelo glitch também pela dica que você me deu porque a gente pouca gente já sabe desse dessa forma tá de fazer para fazer esse glitch você precisa ter o com avenger terror bate se possível mod tá galera e também precisa ter o submarino aí que você está conseguindo bugar tá bom então a gente vai aqui para fora tá bom e de preferência os veículos que você quer fazer mod em garagens comum tá galera eu vou fazer esse elege aqui mod está vou devolver ele aqui para garagem o método é simples tá galera pessoal um local que eu achei bem fácil de fazer esse glitch é aqui perto do aeroporto tá é onde tem concentra bastante polícia e a gente vai ter que chamar aqui a polícia vamos chamar a polícia aqui e a parte chata aqui é polícia né galera chamar a polícia aqui é a parte mais chata que tem então a gente precisa brincar um pouco aqui com a polícia vou solicitar o o elégico vou fazer mod aqui para vocês verem que é massivo você vai conseguir fazer 20 30 carros na mesma sessão sem precisar ficar indo lá no criador trocando de sessão tá então como eu vou fazer esse elege eu vou estar indo até a polícia aqui para me matar nessa conta aqui pessoal eu tenho poucos amigos por isso eu consigo bugar mais rápido beleza se você tem bastante amigos aí você vai possivelmente vai precisar botar setinha para direito umas 7 vezes aí beleza o meu como eu tenho poucos amigos rapidamente eu já vejo aqui assistente na primeira lista que já está assistente então pra mim não tem muita sacrifício de fazer agora a gente vai bugar tá galera eu vou chamar aqui o o cosatica solicita o cosatica liga para assistente logo tá galera solicitei o cosatica vamos solicitar assistente e vamos ficar pressionando x aí sem parar beleza ó veja que meu carro foi parar lá na vaga do submarino que é na água tá bom isso aqui é só uma demonstração da parte massiva tá galera vamos solicitar aqui o veículo que você vai passar tunagem para esse carro no meu caso vou pegar a tunagem aqui do do centro de operações então solicite o centro de operações móvel vamos solicitar aqui solicitei o veículo veio para o meu lado tá aqui o elege agora a gente vai até onde o centro de operações spawnou para pegar o nosso carro mod tá galera lembrando para salvar os carros tem que ser na mesma garagem de onde você tirou o veículo tá galera se você salvar na garagem da onde você não tirou o veículo você vai provavelmente vai perder a tunagem do veículo tá aqui tá aqui o nosso elege mod vamos pegar esse elege e vamos retornar com ele de novo para garagem dele tá galera vamos retornar ele para garagem de onde eu tirei ele para fazer mod essa parte aqui todo mundo já sabe vou explicar para vocês a parte massiva vamos entrar aqui primeiro entrando aqui galera entramos o carro nosso ainda tá salvo tá a gente vai devolver o centro de operações móvel o nosso veículo vai piscar tá galera vai piscar e vai voltar aqui porque ele salvou beleza piscou e voltou salvou beleza vamos fazer o próximo carro aqui a parte massiva agora e você vai pegar o próximo carro que você vai fazer o segundo carro que você vai fazer lembra que a gente não precisa ir no criador sai com o carro lá fora desce do carro essa é a parte massiva desce do carro devolve o veículo solicita o veículo vai aparecer imediatamente na sua frente olha ele ali olha ele ali pronto pessoal só fazer mod não precisa ficar no criador e voltar toda vez que você fizer um carro e você for fazer o próximo saia com um carro que você vai fazer sai com ele aqui fora chama devolve ele para garagem depois você chama de novo e aí você já pode continuar o glitch tá muita das vezes que você vai fazer você não consegue chamar mais nenhum veículo especial como agora eu devolvi o veículo chamei de novo já desbugou lá já dá para solicitar de novo tá em tempo de disponível ali olha só dá para solicitar o avenger o terror bite o cosatica tá bom essa é a dica que eu tô dando para vocês aí e é uma dica super top graças ao zidane eu consegui fazer meus carros carros uma garagem bem rápido o zidane falou comigo que era só tirar o carro e devolver que a gente consegue fazer massivo e deu super certinho para mim tá galera então espero que dê certo para vocês também vou fazer mais um aqui para vocês verem que funcionou tá e lembrando quando você vai chamar a polícia fique perto do carro para ela te matar se você tiver longe do carro e ela te matar ela não prende o seu carro entendeu então vou aguardar aqui ela me matar essa aqui também é sem corte tá galera me matou lembra de ficar perto do seu veículo meu veículo foi apreendido vamos solicitar aqui o nosso cosatica para você que tem pouco amigo é bem mais fácil solicita o cosatica abre o celular vai na assistente e fica clicando x tá galera sem parar aí clicando x sem parar para confirmar rápido veja que deu certo de novo tá aqui o meu veículo dessa vez dessa vez eu vou pegar a tonagem do meu terror bite tá galera vamos aqui em terror bite e solicita o terror bite dessa maneira você vai fazer 30 20 30 carros 40 carros nenhum dia que você quiser fazer muito muito carro você consegue fazer isso tudo em um dia só beleza o carro tá aqui do lado vamos lá pegar o nosso veículo moded que spawnou aqui em cima perto da delegacia aqui então vamos lá aqui ó tá aqui o nosso veículo mod tá galera tá aqui tá aqui beleza só pegar levar para sua garagem da onde você retirou ele e salvar beleza pessoal vamos salvar aí vamos salvar aqui na garagem e vou dar a dica mais uma vez aí para finalizar o vídeo beleza pessoal entrou na garagem entrou na garagem vamos devolver vamos devolver o nosso terror bite que ainda tá bugado nele aqui ó devolver o terror bite vai piscar novamente piscou pessoal salvou beleza ele vai ficar invisível e vai aparecer de novo a dica de novo para vocês que vai fazer massivo entra no carro que você vai pegar fazer mod de novo saia com ele lá fora saiu aqui fora desce do carro vai em veículos devolver veículo solicitar veículo ele aparece imediatamente no mapa pessoal olha aí não tem um tempo dele chamar igual a gente faz no mecânico se ele apareceu imediatamente no mapa desbugou você já consegue bugar de novo beleza e é isso aí pessoal obrigado aí pelo vídeo obrigado por ter assistido aí se gostou do vídeo deixa o seu like se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo aí que eu vou estar trazendo para vocês e aproveitem bastante eu gostei de fazer carro mod aí que continua funcionando beleza pessoal abração para vocês valeu falou e fui tchau tchau tchau